Nothing can stop me, I'm all the way up All the way up, all the way up All the way up, all the way up I'm all the way up, all the way up Fala galera, back aqui mano Essa vez eu tô trazendo um videozinho de dica pra vocês Já que você me pediu Galera, eu vou trazer aqui um modo de treinamento pra vocês evoluírem mano Pode ter certeza galera, que se vocês já viram esse vídeo Umas três vezes por dia mano, vocês vão ter uma melhora no jogo, tá ligado? Pode ser que você não veja tão rápido Tipo assim, pega você por um dia, start aí galera Solo versus squad, igual eu fiz aqui E cai, lutia, como se você tivesse solo mano Tipo, não fica na cabeça que nossa, é um squad, tá ligado? Vai jogando mano No começo vai ser difícil, vocês vão morrer, tá ligado? Muitas vezes, tipo, tu vai cair e vai treinbar com o squad e vai morrer Mas, depois galera, vocês vão ver que vocês vão evoluir Vão começar a deitar squad sozinho Isso aqui na hora da ranqueada galera, vai ajudar muito vocês Por quê? Quando vier um cara, tipo 1x1, tá ligado? Raramente tu vai perder galera Hoje em dia, tipo, quando eu pego um cara 1x1 mano É muito raro de eu morrer pra ele mano Tá ligado? Eu me garanto muito no MP40, ainda mais se eu tiver de MP40 galera Me dê uma MP40 Já não era pra galera Já achei ó Aqui é a coronha 1x1 aqui ó Achei uma coronha 3x já Uma mochilinha 3x já também Não tem essa partida Tomara que dê pra eu explicar tudo pra vocês Que é o intuito do vídeo né Bora lá Galera, aqui não vou explicar muito rota Vou explicar mais trocação mesmo Tá ligado? Vou jogar com vocês mais pedras Vamos lá, vamos lá Começando pra... As armas aí galera Pra quem quer jogar Quer evoluir no combate, tipo, corpo a corpo, tá ligado? De arma de perto Mano As armas que tão sendo... As melhores armas né Que você tá usando MP40 Ou então... A 12 velha mano A Spice eu não aconselho muito Porque ela tá muito ruim velho A Spice atualmente tá muito, muito, mas muito ruim Ela tomou um nerf surreal velho Tá horrorosa Antigamente eu jogava muito com ela Agora... Chegar a dar desânimo Jogar com ela mano Tô full 2 já galera Galera, foquem em... Aqui, é essa 12 aqui que eu tô falando Vou jogar de... MP40 que é o que eu sou melhor Pra vocês verem Vou lutear aqui galera Acho que não caiu ninguém aqui comigo E... Vou lá pro meio da treta mano Lá na pack, por aí Que como é casual É... Todo mundo vai pro meio do mapa né Todo mundo quer kill Mas aí você usa isso pra treinar mano Usa isso pra evoluir seu jogo mano Tu vai ver galera Vai ser... Se vocês começarem a fazer isso aqui Todo dia mano Vocês vão ver Que na ranqueada Vocês vão ficar brabo Vai começar a pegar mestre e suar Tipo... Você vai fazer uma... Uma diferença do caramba Com o squad Porque se... Mano, tu é brabo no... De perto galera Vem o squad ruxar em você Você já deita um finalismo Mano Seu squad já tá bem mano Só vai sobrar 3 tá ligado Pra eles... Pra eles... Pra eles matarem Sem contar que... Tipo... Tu vai miar todo mundo Tá ligado Pelo... Porque aqui no... Free Fire é o que mais acontece né Tu vai trocar tiro com um E aparece com outro E tu raja um Raja o outro As vezes tu não deita ninguém Mas raja o todo mundo Chega um amigo teu E mata todo mundo É assim que acontece mano Já tô bem de loot galera Tô com 3 gel Vou pegar... Vou upar o colete ali E vou lá pro meio do mapa mano Aí eu te vejo o que acontece Deixa eu gastar... Pra pegar... A granada daqui Outra coisa que é muito importante galera Granada mano Usar... Saber usar granada e gel É essencial mano É essencial No jogo mano Pro combate corpo a corpo Porque é uma parada que vai te ajudar A auxiliar muito Cês sempre me vêem Em live aí Tá ligado No vídeo Pode ver Sempre que eu mato Eu procuro uma foto Tô trocando tiro com o cara Aqui na minha frente Eu rajo ele E quando alguém me atirar Eu volto pra trás da parede E depois Eu me envolvo Por que isso? Porque como o jogo tem O auxílio de mira Tá ligado Se você vem pra trás da parede E sai depois O cara perde isso Tá ligado O auxílio Então você acaba Saindo na vantagem Outra coisa Galera Quem quer jogar de MP40 Eu acho que na MP40 É a menor arma pra isso Tipo Se você sabe Que o cara tá aqui Atrás da parede Galera Você pode chegar atirando Que os primeiros tiros Não vão pegar Mas o resto vai pegar Tá ligado Uma dica também Pra quem quer jogar de MP40 Galera Usar Paint Na MP40 Isso aqui Paint de munição Isso aí vai te ajudar Muito Se tu joga em squad Olha o cara na frente Se tu joga em squad Tu vê Que teu amigo Joga de 12 Pegado Pegue pra ele dropar O coisa pra você Esse aqui já vai Galera Já dá aquela Ele vai correr Já bota a faca na mão Ele correu Pegou o carro Tem outro aqui atrás Galera Bota o joguinho Rila galera Já foi um Nossa senhora Galera Tá vendo galera Eu fui atrás de um Já veio outro Tu corre Pega a cover E mata Bem suave Acho que eu ainda Quebrei o carro Do outro Mano Isso aí É ó Quebrei o carro Do outro ainda Galera Vou lutar Esse aqui Vou tentar E atender Tentei sempre Fazer isso Galera Treinar Aí ó Paula x squad Mano Aqui é É tenso Mano Tu vai matar Um Aparece outro Tu já corre É assim que tu evolui Tá ligado Galera Tu tem que ter Como é que se diz Tempo de resposta Mano Você tem que saber E agir Em determinada situação Saber sempre Tentar se somar A melhor opção Sabe Esse vídeo aqui Galera Eu vou tentar Buscar só Trocação Essas coisas Tá ligado Tentar derrubar uns squad Pra vocês verem A trocação O meu Tipo O meu modo de jogo Pra vocês Tentarem Ver e aprender Depois eu trago Um vídeo aí De dica Sei lá De posicionamento Na safe Pra Pra sempre Ficar no meio Da safe Ganhar partida E etc Eu aconselho Vocês Jogar com a arma Que vocês Joguem melhor Tipo Se tu joga melhor De scar Tu usa scar Se tu joga melhor De flamas Usa flamas MP40 Ou a 12 velha Aí vai de vocês Ou lança Só que o lance Do lança Pra jogar Pra esse tipo De treino É que tu vai ter Três balas Pode matar Três Ou matar Um squad Conseguir matar Todo mundo Com o lance Mas a bala Vai acabar Aí então Eu aconselho A 12 velha Ou MP40 Pra fazer Esse tipo De treino Tem 21 vivos Tem um cara De carro ali Eu vou Colar no drop Tô sem Minha Tinha que Arrumar uma Mira Pra chegar Mais perto Dele Aqui Pra Chegou Mais Minha Dele Já Vou Dar Aqui Um Tô Galera Aqui Como Eu tô Com o silenciador Cara Rajei A vontade Os caras Não sabiam Nem de onde Estava tomando Tiro Ó O cara Tá vindo Ele não Sabe Que eu Tô Aqui Então Vou Ficar Paradinho Aqui Um pouco Acho Que ele Já Foi Agora Pega Para Aqui Ainda Aqui Já Arraja É isso galera, vocês tem que treinar, treinar, aperfeiçoar, ó, 23 agora no MP40, agora fica selvagem, botar esse DIP também, é isso galera, procurar evoluindo corpo a corpo, como o Geo ajuda galera, o cara é me acertar uns tiros de SVD, como eu botei o Geo, ele perdeu, pegar umas balas de SMG, ele perdeu como se diz, a mira né, e acabou que não acertou um tiro do Geo, coitado, o cara tava de lança, correu coitado, deu nem tempo, Tô looteando parado aqui galera, mas acho que eu acho que ele vai tomar nenhum capa, ó, achei outro cara ali na frente, eita, ele tá tomando, pega a negativa, pode, nem me miu muito, ele tá vindo agora que nem o outro, Finalizei dois, só tem mais um galera, ó, ele saiu na boca, Já corre aqui pra cerca galera, ó, posicionamento galera, ó o outro ali é bem aqui, Vou atirar correndo, vou dar o fake aí galera, fingi que vim pra cá e vou vim pra cá, e já tem mais um capa galera, atirando sempre, puxando a mira pra cima galera, e o outro tá pra onde, o outro tá aqui dentro ó, Já foi mais um galera, estamos juntos, já foram duas equipes galera, solando squad ali ó, óbvio que são bosses né galera, Ajuda nem a bota, é só gente iniciante mesmo, mas, dá pra vocês terem uma noção de jogo, procurem sempre galera, se posicionar, e tipo, tirar proveito disso, Eu corri pra cerca, o cara achou que eu ia dar a volta, eu voltei já atirando nele, entendeu, é isso, óbvio que tem muita gente que vai falar, ah mano, você já joga muito tempo, tal, galera, tudo é prática mano, pode ter certeza galera, se vocês começarem a jogar assim, jogar solo vs squad mano, Vocês vão ter uma facilidade do caramba, pra tipo, quando pegar um x1 mano, e procurem galera, sempre atirar assim ó, tá de mp40, ó, atirar normal, mas pra atirar ó, o cara tá vindo e tua atira, vai dar hs, assim que vai derrubar o cara bem mais rápido, de 12 velha mano, já é diferente, depois eu posso trazer um vídeo, um pouco melhor com a 12 mano, porque... No PC mano, eu acho muito ruim jogar com a 12, mas a gente dá um jeito mano, eu posso, pode ser que, só pra trazer um vídeo eu procure evoluir com ela, fico aí, sei lá, uma semaninha jogando só com ela, porque eu era horroroso de spas 12 também galera, aí comecei a jogar de spas 12, spas 12, spas 12, spas 12, spas 12, e fui, e melhorei, tá legal, aí eu fiquei brabo na spas 12, aí a galera foi lá e diminuiu o alcance, dela, zoou ela toda, aí parei de usar ela, ó o cara pra trás, já bato de olho aqui, vamos pra cá, Derrubei um, derrubei um, ó o outro desceu aqui ó, vai ter uma pegada de mira, ué o cara atravessou a parede, que onde é essa, será que é, ué ele tá largado galera, vou finalizar na granada galera, ele vai ter que, ele não vai poder salvar o cara, derrubei um na granada, renderizou, corre pra frente, mais um squad galera, galera, tá vendo, no, no casual, vocês não vão ter tanta dificuldade, então dá pra vocês, dá uma melhorada, jogando contra eles, pra depois tipo, na, depois tu vai pegar um cara bom, não vai ter outra também cara, tu vai matar do mesmo jeito, galera, tudo é treino, se tu treina, 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 tu tá treinando pra que, pra evoluir, não tem essa de que, ah o cara é melhor que eu, não tem essa mano, se tu tá treinando pra melhorar, tu vai melhorar, então é isso galera, basicamente esse vídeo aqui, já tá, no final, por mais pra vocês terem uma noção aí, de, como, eu faço pra evoluir, na minha jogabilidade, e as configurações galera, que eu vou mostrar aqui, são essas aqui, tipo, pra vocês é diferente né mano, vocês jogam no telefone, eu jogo no emulador, mais pra frente eu posso trazer um vídeo, da configuração do emulador também, as teclas, o jeito que eu, que eu uso, oh veio um outro, vamos tentar fazer um killzinho bonito galera, pegar o lança aqui, tentar fazer um kill bravo, de lança, mas acho difícil, faz tempo que eu não jogo de lança, velho, antigamente, eu me amarrava em jogar de lança, hoje em dia, eu prefiro um MP40, se vocês quiserem também galera, que eu traga um vídeo explicando, a diferença do bicho, de, pra coronha 3, o que é melhor, o que é x2, o que é 3, posso trazer também, deixa nos comentários galera, o vídeo que vocês preferirem, eu vou trazer aí, e tamo junto, tentar achar esse bote de, esse último boneco aqui, pra matar logo, mano, pra encerrar o vídeo, que, você até tá grande, pra caralho, eu tenho lugar, que vocês são preguiçosos, não vou ver vídeo todo, mas se vocês gostaram do vídeo, mano, de coração, deixa aquele like, divulga pro teu amigo, mano, bora lá galera, vamos tentar, criar seu canal aí, mano, já já, nós pega um, um carro, caralho, mano, é esse cara, velho, será que ele tá na água, mano, não é possível, não é possível, não é possível que esse brother tá na água, não é possível, não é possível, deixa eu tirar o silenciador aqui, mano, pra dar um cheiro pra esse cara aparece, tem vídeo que fez um MT lan, mano, e ninguém dá like, velho, ele deve tá aqui no círculo, né, mano, casual, não é possível, a não ser que seja um bot, mano, ele vai tá correndo, peraí, tá aqui, tá aqui, tá aqui, eu futei, aqui, ele tá de muita, galera, tenta fazer um killzinho maneiro, galera, na cama de esculacho, taxa o meu carro, eu tô tocada de coletiva, a atenção, a atenção, Tchau.